A maior pegadinha já feita nesse canal com o alemão mais famoso do Brasil, Loli Gebim, é isso que nós vamos te mostrar no vídeo de hoje. Estamos em Timbó, gente, e hoje vamos fazer uma pegadinha com o Loli Gebim. Estamos aqui com o Mércio, que é o nosso cowboy misterioso. Vamos explicar como é que vai funcionar essa pegadinha, vamos combinar tudo agora, tá? Primeiro eu vou explicar o que aconteceu, vou mostrar os áudios dele, como é que aconteceu essa história. Acredito que vocês já estão sabendo, muita gente viu nos stories do Indavírus. Tá, o Loli me mandou uma mensagem, foi no dia 30 de abril já. Aproveitando, se caso tu quiser comprar carne, eu vou matar uma vaca aqui em casa, 25 reais o quilo, parelho. É um pedaço de maminha, um pedaço de picanha, um pedaço de fila simples, um de duplo, um pacote, tudo misturado. O Loli falou que ia matar uma vaca e estava me oferecendo carne dessa vaca. Só que o Loli, no WhatsApp, gente, na vida pessoal, quando a gente conversa, tudo que tu fala ele pega pilha, ele fica brabo. E eu gosto muito de incomodar ele pelo WhatsApp, ele sempre fica estressado. Daí eu falei que eu ia pegar 10 quilos dessa carne e pedir se o boi não era roubado. Pediu, Loli, esse boi que você vai matar não é roubado, né? Daí ele respondeu aqui, ó. Que roubado, cara, tá fora. Essa é a minha vaca aqui em casa. E continua me oferecendo. Tá, duas é uma hora de parar de ser esganado e comprar logo uma rouba, né? 15 quilos, tá louco? 375 pilha custa uma rouba. Tu vai ter carne pra comer o mês inteiro, 15 quilos. Daí eu mandei pro Loli assim. Ô Loli, eu vou comprar só 10 quilos mesmo, cara, porque eu quase não cozinha em casa, cara. Daí esse boi aí, já tô desconfiado que é roubado. Ainda vai que é um boi velho, coisa assim, que a carne é dura. Eu não vou comprar 15 quilos depois pra uma carne dura que não dá pra comer. Daí ele mandou foto aqui e falou, ó. Boi velho, teu rabo, aí a foto da vaca, seu infeliz. Dois amigos, tá linda, gorda, bonita. Tá bom, então eu vou anotar aqui 10 quilos pra ti, seu chorão. Daí eu mandei. Ô Loli, mas tem certeza que tá tudo bem com essa vaca aí, ó. Cheio de bicheira e carrapato e coisa. Essa vaca não tá bem, cara. Tem que dar uma olhada antes de matar isso aí. Pode dar problema pra ti. Comecei a botar defeito na vaca dele, né? Olha, se tu achar um carrapato nessa vaca, por Deus que eu como ele. Se tu achar um carrapato, por Deus que eu como. Enfim, tá, daí nós começamos a se incomodar ali. E eu postei isso nos stories do Indavírus. E o pessoal começou a encher o saco do Loli pedindo carne. O pessoal começou aí no Instagram do Loli pedir pra comprar carne. E aí que ele começou a ficar muito bravo, porque ele não tá vendendo carne. Ele me mandou esses áudios aqui, ó. Google, eu ouvi teu story agora, picho. Eu te vou falar só uma coisa, tá? Tu para com essas brincadeiras de ficar mandando os outros, mandar mensagens que eu tenho carne pra vender. Não tenho carne pra vender. Eu matei um boizinho que a gente tirou aqui em casa pro meu consumo. Beleza? Pro meu consumo. Falei que ia te arumar um pouquinho de carne. Pra te arumar, pra tu experimentar. É que eu posso matar só dois por ano pela SIDASC. Agora ficam aqui nove horas da noite me mandando mensagem, ligando aqui pelo Instagram, pedindo se eu tenho carne, picho. Ô, cara, tu te prepara, mano. Resumindo, ele não pode vender carne. Ele é pra consumo próprio só, né? E ele disse que ele só pode matar dois bois por ano pela SIDASC. É, o órgão estadual aqui de Santa Catarina, né? Que fiscaliza essa parte rural, enfim. Gente, isso tomou uma proporção muito grande. As pessoas não param de encher o saco do Loli pedindo pra comprar carne. Ele tá cada vez mais brabo comigo. Eu não acredito que eu vou deixar o Loli que vem passar. Ô, Loli, tem carne pra vender? Não tem, né? Eu fiz até uma música pra ele também. O Loli tinha uma vaca, uma vaca em sociedade Me vendeu a carne dela e divulguei para a cidade Agora todas as pessoas estão ligando pra comprar O alemão não quer vender, mas é gostoso e incomodado Sim, 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 por isso que eu canto assim Quem quer uma carne boa, liga pro Loli, que é bico Sim, 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 por isso que eu canto assim Quem quer uma carne gorda, liga pro Loli, que é bico Nós vamos colocar na frente da casa dele Essa placa aqui, ó Vende-se carne colonial Direto do produtor Loli Gebim Para ser atendido, favor bater palmas Que em breve entenderemos Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana E coloquei aqui, ó Selo Sidaski de qualidade Só duas vacas por ano Eu botei aqui Nós vamos colocar essa placa na frente da casa dele Tu chega lá, bate palma e fala que tu quer carne Sei lá, ele vai ficar bravo, vai falar que não tem carne Daí tu fala, pô, mas tem uma placa ali na frente da tua casa Daí, ele vai ver as placas Ele não sabe dessas placas Vim de longe Vim de longe Isso é uma sacanagem que tu tá fazendo Isso é errado Tipo, ó Deixa ele mais bravo que tu conseguir, entendeu? Fala que vai processar ele Vai ficar bravo, vai ficar bravo Fala assim, ó Eu vou te processar que tu botou essas placas Isso é errado Tu não devia ter feito isso Vai que ele tem E aí se o negócio te esquentar ali Tu não vai me deixar na rua? Daí tu... Não, senhora Tu vem lá correndo, né? Não, daí tu... Daí eu vou chegar com a gaita tocando a música O Lolo, tu sabe que ele é meio fora Acho que ele vai vir com o cano? Pode ser que ele venha, mas daí tu sabe, né? Já tu provoca mais aí Vamos lá, Tufão e Rion vão colocar as placas Vai lá e dá o teu show, beleza? Fechou então Vamos lá Lembrando que este programa é patrocinado pela Rede Cooper A nossa é cooperativa Via Crede, cooperando e transformando vidas E plano Boa Vida Para coisas boas da vida Boa Vida Deixamos a câmera aqui, ó Escondida atrás de um pé de limão Que a gente vai ficar mais pro lado O Lolo vai ficar brabo ainda Vai lá Tá gravando ali, né? O celular O Rion foi lá longe filmar com o celular Vamos ver o que vai acontecer Só pra vocês entenderem Nós estamos aqui atrás de um pé de limão Nós meio que conseguimos ver A câmera ele não vai ver A gente tá deixando só a câmera ali Vira pra lá agora, Tufão Pra as pessoas verem Beleza O Loli O Loli, tá aí? Faz favor, chama ele pra mim Loli Boa tarde Tudo certinho? Dá pra falar contigo Como é que tá? Tudo certinho? Ó, vem aqui Me dá um abraço Calma Ó, escuta Deixa eu te falar 50 quilo Do quê? De carne Quem te mandou vir aqui? Não, eu vi nos stories Tem a placa ali Pelo amor de Deus Olha o tamanho da placa ali Tem placa ali, ó 25 real o quilo Mas tu não acredita Vem aqui comigo aqui, ó É que eu uso muita carne Na verdade Eu tenho Eu tenho dois leões Eu tinha um circo antigamente E eu uso a carne pra Eu uso a carne Não, escuta Eu uso a carne Porque pra consumo humano É perigoso também, né? Porque O boizinho tava meio feio Podia ter uma pereba Alguma coisa Assim como... Não, escuta Olha aqui, ó Olha aqui Isso aqui só pode ser coisa do... Daquele vac... Não, não sei Eu sei agora Só que eu vim de longe, né, cara? Preciso da carne 25 Pode ser 50 quilos hoje Tava passando ali Quem é que te falou Que eu tenho carne Tá na internet Tá no Instagram Fora, fora? Não, no meu Instagram Não tem merda Tá fora Tinha histórias na internet Fora, fora? E que internet? Na internet Na internet mundial Isso que eu vim lá de Lages 400 quilômetros eu fiz Quem é que foi o palhaço? Não, não sei Preciso? Agora não posso perder a viagem Se não... Olha aqui, ó Tu quer carne? Escuta, carne Não, essa aqui eu quero 25 quilos, olha aqui, ó Não dá pra entender bem o que que é Mas dá pra escutar que tá alterado, cara Ah, eu... Mas isso cabe processo Tu sabe, né, Loli? Cabe processo agora Sem palhaçada O quê? Eu vim de longe agora Tu não vai me vender a carne? E o que que eu tenho a ver com isso? Não, mas a placa tá aqui Eu vou... Não tenho culpa Tu quer carne? Pera aí que eu vou pegar Não, então tá bom Não, pera aí, Loli Onde é que tu vai? É Loli, tu sabe que ele é meio forte É Pera Pera É o que eu canto assim Quem quer é uma carne Vou ligar pro Loli Sim, sim, sim Canta lá Canta assim Olha aqui, ó Agora tá me jogando Aqui, ó Vai, Dali Vai pegar! Vai acertar Eu falei que ele era louco Eu falei! Eu disse pra eles não fazerem essa brincadeira O que que tu acha? Eu que me encheu o saco Que carne, ó Caralho, rapaz Tá, e como é que fica a minha gasolina Que eu vim de longe agora? O que que tu acha? Tu quer ver a gasolina? Eu preciso receber Não posso ou eu vou sair no prejuízo? Isso cabe processo? Via propaganda aí Preciso da carne Ô, Gustavo, vem cá Tu já tinha que agradecer Que tem gente interessada na carne Que o boizinho, coitado Tava com 30 quilos Quando matou Trabalhando Cheio de carapá Botando meu gado O cara me aparece aqui Carne, aqui a carne, ó Eu vou amaciar tua carne Com essa mangueira aqui O que que tu tá botando Placa de carne aí? Tu tá ficando louco, picha? Acabou a nossa amizade, será? Eu acho que acabou Não vai ser nem teu padrinho, mas Ele ficou bravo? Pô, tá louco? Ele ia pegar Me dá um patchão, cara Eu acho que nós passamos do limite Nós não, tu, né? Nós não, tu, né? Ele é só um cliente Eu nem sei quem é esse Sou só um ator Tá, daqui Espero que tenha gravado o áudio certo É, pra pegar bem Correr com a gaita não é fácil Nunca corri tanto Acho que nem sem a gaita Tu correu tanto Será que ele me batia de verdade? Acho que ele ia pegar Ele quase acertou Não pegou? Tá, vamos tentar acalmar os ânimos E a gente já volta, gente Vamos tentar lá falar com o Loli Essa daqui ele nem viu? Só foi lá Tem duas lá perto da casa dele No muro lá É, o castigo começou a vir já O Rian, infelizmente, ele foi gravar lá longe Ele ficou em cima de um pé de formigueiro Tem imagem disso? Tem imagem? Tu filmou os teus pés? Um abraço por aí Tadinho Aqui ó, tinha mais ó Carne colonial de boi velho Boi velho ainda Tu botou só pra tentar mais Eu acho que ele nem viu Essas daqui Ele foi reto Tá, agora vamos ali tentar Ele foi lá pra trás no rancho Essa daqui deu pra salvar ainda Essa daqui, ele não viu também Achar que essa daqui E o Mércio, ele é o dono do melhor kebab do Brasil Que fica aqui em Tembó Quantos anos já de empresa? Sete anos Muito gostoso Se você ainda não comeu kebab Eu tô deixando aqui o WhatsApp Pra fazer pedido Dá pra fazer pedido pelo teleentrega Entrega, entrega e consumindo local também Show de bola A gente já comeu algumas vezes, né? Viramos cliente, é muito bom o kebab É um negócio bem diferente Tem muito pouco aqui na região Tu foi o pioneiro, né? Pioneiro Pioneiro, né? Boa tarde, pessoal Oma, hasta Fica aí, tu Boa tarde, oma Quanto tempo, né? É, tudo certo Boa tarde, Loli Gibin Ele tá tremendo ainda Calma, cara Foi só uma brincadeira Não, calma, Loli Calma Foi só uma placa de brincadeira Se tu quiser, a gente deixa essa placa ali Se um dia, ah, vou vender carne Se tu não sumir com essa placa da minha frente Tu vai comer ela Calma, Loli Vai que um dia tu quer começar mesmo Vender carne Já deixa a placa ali É pra ti Não vou te cobrar nada Matei um boizinho pro meu consumo Te dei uns quilos de carne de presente E tu me faz isso aí Eu vou mandar um boi inteiro pra ele Eu quero encher de furadão no meio Eu vim pra pedir desculpa E pra encerrar de vez Com esse assunto da carne Se tu já fizesse lá O Lauro se cagar todo Enganasse ele com abacaxi Agora tu pensa que tu vai vir aqui Me enganar com carne, bicho Nem ele não esquece mais disso E não ignori que eu tô p***o, bicho Calma, Loli Foi uma brincadeira O que é que eu quero saber se esse burro aí tem leão? Eu também acho Tem leão? O que é que tu tá falando? Calma É isso que eu vim buscar a carne Tem pra consumo humano? Conhece o nome? Já tinha falado que não dava Tava com carapato, tava com febre, tava desnutrido Não sei se tava tomando não É isso que ele falou Meu gado desnutrido vai lá dentro da aranjo olhar Vou fazer o quê? Tava lá propaganda Eu pensei que os leão vai dar certo Eles comem qualquer coisa mesmo Agora eu perdi, perdi, perdi Melhor parar, Mércio Calma Calma Tu quer ver eu furar o peito desse homem? Tratar os leão com c***a Não, com carne vai lá não Vale comprar Olha aqui, agora vamos falar sério Mércio, por favor, chega Isso foi ideia do Lauro Que? O que? Minha ideia Como é que eles te pagaram? Pra tu vir aqui acabar com a minha quarta-feira? Ei, não tem pago Eu vim buscar carne pros leão Não vim buscar carne pros leão Não vim buscar carne pros leão O problema é agora Foi tudo combinado Desculpa Loli Nós não vamos mais fazer esse tipo de coisa E pessoal Essa história ali Pra encerrar tá A gente fez uma brincadeira Entre amigos Nós somos amigos Nós somos amigos Eu não sei se você tem amigo depois de hoje Nós somos amigos Foi só uma brincadeira A gente só colocou a placa mesmo pra A gente não ia avacalhar com isso Tá? Então Loli, me desculpa Esse cara tá me tirando pra louco Fugado, né? Vou te dar pra ele um negócio Não! O que que deu? Não! 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 Fecha de vida! Vai que ele pega arma mesmo Cuidado, velho Ele tá ali mesmo, cara? Ele tá brabo mesmo? Tá! Tá! Hoje ele é brabo Não! Não! É o Loli Loli, coloca a mão aqui nessa merda Pra tu ver se ó Calma Lams Lamsa, Lamsa Lamsa no car... Nós somos amigos, calma Loli Qualquer dia me dá um derrame de tanta raiva Calma, desculpa, cara Desculpa Eu tenho já uma idade também Pode me dar um Então gente, acho que Nós vamos encerrando esse programa por aqui Não foi uma atitude legal Foi uma atitude infantil, imatura Ridícula foi E... A gente não devia ter feito Peço desculpa publicamente pro Loli Quer falar alguma coisa, Lola? Pra ajudar Tu devia ter vergonha E pensar mais nas tuas atitudes Tu concordou também E agora sobra tudo pra mim Eu concordei pra quê? Eu falei, o Loli vai ficar brabo Que isso não é brincadeira que se faça Mas daí tu sabe, né? É, já se comprovou, cara É isso ainda Tá sobrando tudo pra mim Então eu sou o problema Então eu vou embora também Tchau, vai Então, Loli Se é assim eu vou embora Tem que sair do meu carro pra ir? O que que eu tô fazendo aqui? Perdi gasolina, perdi tempo Cerveja quente e ruim Pá caralho O mestre paga Loli Desculpa, tá caralho? Não Você não tem desculpa O cara não tem dinheiro pra comprar pra uma Heineken nem tem que tomar nada Por que tu não vai tomar no meio da... Vai lá, vai embora Vai embora Cara folgado, cara Cara folgado Cara folgado Folgado é tu Gente, muito obrigado pela sua audiência Até o próximo vídeo E já sabe Um... Loli, quer mandar um beijão no coração? Um beijão no coração! Fechou, para de gravar Idiota Desculpa, é muito idiota